Ahm... Apresentador, toma like com esse mambo. Diz... Não, aguarde, 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 eu tenho coisa a fazer. Eu tenho que gravar. Aguarda, vai gostar do convidado. Vocês me convidaram para demorar sim, meu... Vai gostar do convidado. Só o dado retórico que está à espera. Está bem, está bem, vamos já gravar. Toma like com esse mambo, não, se não... Ora, viva, boa noite, sejam todos bem-vindos ao maior podcast de Angola, maior e melhor podcast de Angola, não é? Hoje eu sou o FlySquad, não mando barras, mas sou o FlySquad. Eu tenho neste pleito hoje o nosso grande artista, não é? Que foi rapper e depois fugiu das batalhas, o FlySquad. Agora decidiu começar só a mandar as suas, cospe, 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 cospe. Mas agora ele está aqui e vai falar um bocadinho da sua carreira. E também temos neste palco, neste painel, o nosso grande artista que está a fazer furor a todo o mercado, já fez muito fit, não é? Com vários artistas a nível nacional, que é o nosso Reply, ao qual eu peço uma salva de palmas. Reply. Eu não faço os furores, você falou que eu estou a fazer os furores. Não, quer dizer, eu estou a fazer sucesso, Reply. Eu sou mau mesmo, eu não faço os furores, eu estou a fazer o sucesso. Sim, eu estou a fazer o sucesso, Reply. Você precisa ser mais sério, sabe? É sério? Che, essas quem? Reply, esse é o FlySquad. Mas não dá as bocas. É o FlySquad. Não dá as bocas. É quem é? Que estás confundindo? Não, não. Só as falas dicas, só as falas dicas. O Imperador, essas niggas quando começam a ganhar nome e tal, querem confundir os mamos. Você também chega atrasado do programa, eu não estou a perceber. Cala as bocas. Está invistindo para aparecer sangue com as lutas. Essas quem? Não, esse é o FlySquad, o pai grande dos rompimentos, mano, ele é o criador de vários gladiadores. Espa grande, não sou ela. Você não conhece o FlySquad? Ele sabe, ele sabe, ele sabe o que está surgindo. as bocas dele para aparecer coisas. Ele está fugindo. Ele tem que saber para ficar liso. Ele está fugindo. Ele sabe, ele sabe. Olha, jovem, não desconheço, não me faça as palavras. As pessoas da colégia, é assim, seja bem-vindo ao nosso programa. Ah, escondei assim, nem pois, mano, antes de me meter com as pessoas, os níveis, os níveis, é? Achas que o FlySquad não está no teu nível? Não desconheço, nunca lhes vi. Você nem vai cumprir o horário, como assim nível? Cumprir, mano. Você nem é profissional. É uma estrada desprepósito para dar os beijos. Faz para só me sentir, estou em estrada, todo mundo está me vendo. Repressa, atrasaste propositadamente. Assim, é que esses mil deus entras para o NJ. Estas a ver? Estas a ver? Esse não é miúdo. Esse é grande rapper, jovem! Não, assim, jovem! isso é uma falta de respeito. Eu estar aqui com esse indivíduo. Inclusive, atrasa para você. É o FlySquad, mano. Eu nunca vou querer asparecer. Eu sou asparecido. Eu já sou assim. Repressa, vamos aqui colocar as coisas. Os traços nos T's e os pontos nos I's. O problema da banda é falta de responsabilidade. O que aconteceu há dias, é o que vai acontecer aqui. Lutaram na televisão, é por causa de gajos como esse niga. Querem aparecer, então? Ah, então, papai, isso é o Eli. Espapai, suegue? Não, esse é o Flash, blad. Vai correr com esforço, vai andar lento. Vai correr com esforço comigo, que dá para a sessão da rebeleza, Eu estou escorrendo, mano. Nós estamos cá, das gurus, partam os cá, mano. Vamos bater, eu estou escorrendo. Nós estamos aqui em direita. Nós estamos em direita, tem muita gente assistir ao programa. Sai ali essas pessoas, mano. Eu estou escorrendo, eu respeito. Eu sou eu só para isso. Para quê? Quer dizer, ela atrasou, quer gritar. Quer dizer, ele não tem respeito pela audiência que está em casa a ver. Vou te esbarter agora. Calma, calma. Vamos bater agora. Luta não. Luta não. É mais fácil uma batalha. Com ele. Nunca me senti assim de respeitar. Toma like. Eu penso em me necessário a desculpa. Pelos meus anos de carreira, toma like. Isso é humilhação. Eu penso em me necessário a desculpa. Não, Eu penso em me necessário a desculpa, eu penso em me necessário a desculpa. Nós respeitamos muito a tua trajetória, respeitamos muito pela tua capacidade que tens de influenciar a juventude angular. das palavras, as apresentadoras quanto possa. Vamos me dar. Olha as carreiras que eles têm. Demandar as pessoas se escuspem, se escuspem, é as carreiras. Vamos me dar. Porque os micos é todo cheio. Olha. 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 Reply. Vou dar as bicas aqui. Para chegar até aqui. Reply é sim. Dessa forma que ele tem saído da onda. Mas chama? Mas quem gosta dele? Pai, pegando o Anselmo. Pegando o Anselmo, o Raf? Não, não. Anselmo, o Raf, o Raf. Eu vou te falar. Eles inventaram quando estava tão mais fosco. Era Raf. Não. Anselmo, o Raf. O Mananga, escuta. Esse é o Fly Squad, não é o Tondang. Mano. Escute que possa. Olha assim. Vou responder para cá. Reply. É assim. Reply. 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 Vocês são artistas, são artistas do mesmo ramo, mano. Se você é rapper, ele é rapper. Fala, fala, fala. É assim. Ele sugeriu aqui uma cena que é muito importante. Já que tu estás com intenção de querer lutar, né? Queres apelar pelo físico, nós podemos fazer uma luta mais verbal. Ya. Espre que? Verbal. Ya. Ah lá. Sei que tu entendes o que é que isso significa, né? Neste formato, eles falam, posso falar? Sim, podes falar. Um espanto. Uma luta verbal. Eu sou educado. Sim. Quando falam, só te cortou. Mas eu te pedi um espanto. Posso te falar? Você também me cortou, você me deu chapada, Reply. Mas agora tu... Eu estou a te ponderar muito. Desculpa, por moça. Não, é sério. Tu a te ponderar muito. Espre que? Ya. Espre que? Não, vamos só. Vamos só. Tu a te ponderar muito. com essas crianças, só se esbifogou eles, se esprodígio teve aqui. Mete os esprodígio aqui, mete os varres de mar, mete os brasas, todos eles. Eu vou lhes matar. E põe os sobros. Reply, isso é desculpa de mau apagador. Estás com medo de se romper com o Fly? Eu vim falar, eu vim falar... Você é mau! Você é mau, então vamos mostrar aqui a tua mauesa, mano. Escuta, escuta. Vou lhe dar só uns básicos. É. O nome dele é quem? Fly Squad. Olha, jovem, não precisa falar teus nomes. Eu vou te desdormir, mas não vou precisar meter este corchão. Vou te desdormir, irmão, aqui no chão. Está entendendo, né? Já te esmati. Nossa, não! Assim, eu vim falar da minha trajetória, está a ver? Eu tenho um currículo que realmente deve ser exposto às pessoas, à minha experiência, então... Fly, quem te inspirou para fazer o rapper? Ninguém. Na verdade... Essa é a expressão? Só te pareceu. Reply, eu estou a falar com o Fly. Estou a falar com o Fly. Não, estou a falar com o Fly. Mas Fly o quê, mano? Você também tem peças a espoderar muito nas bocas dele, mano. Artistas são eu. Vou te fazer o meu... O Fly tem que falar primeiro da sua trajetória, depois o Reply vai falar da sua trajetória, Reply. O problema é desigibilidade. Eu tomo mais visão que ele. Eu fiz uns fichos tarde deste momento, que eu os matei. Muitos cantaram agora. Posso fazer agora? Depois vais fazer. Mas antes vamos ouvir o Fly Squad a falar um bocadinho da sua trajetória. Ele vai te falar. Reply, você está a monopolizar o programa. O quê? Você está a monopolizar o programa, Reply. e me esrimar com as forças ou eles baterem. Ah, ok. Então esse é... Então esse é a tua receia, teu medo. Espera aí, espera aí, espera aí. Nome dele é quem? Fly Squad. Porra, é por isso da cara dele, é estranho. Espera! Eu também fui esquadra dos grupos. Não, mas é isso não é esquadra, é? Eles perguntam outros os nomes dele das casas. Eles perguntam só, os nomes de quem eles chamam. Fly Squad, qual é o teu nome do resisto? Olha, meu nome é Felipe Kiala. Passas, Felipe! É o nome de você! Mas, Cota, uma vez tínhamos uns bilhos de umas gangues, desses partidos que podem desgarrapar. O ex-Felipe me deu com o costalho. Então, é o Felipe, o Fly Squad. Bota os Magalhães. Não, é muito simples. É, se não é esquadra, esquadra, é nome dos grupos. Vou lhes bater agora. Não, replay, vamos fazer o seguinte, replay, vamos fazer o seguinte, replay, calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte, antes de vocês irem para a luta física, vamos na luta verbal, ok? Eu vou bater o beat. Já? Vou bater o beat. Primeiro espota, depois escota. Mas, vou lhes bater depois. Já? Mas, primeiro, vamos à batalha. Bota, está bem, espera, vais fora. Vamos à batalha. Fly, está preparado para essa batalha? Assim, antes de mais, deixa eu deixar aqui, claro, aos meus fãs, aos meus seguidores que estão aqui a ver o programa por minha causa, que a intenção era vir falar da minha carreira, mas... Esfala, Mano, você não tem carreira, esfala. Escanta. Está a ver? Pessoal, peço desculpas, eu não tenho esse tipo de comportamento, mas... Mas como que as pessoas ficam com mais roupa quando eu escolho? Falhou, não é? É o que? Roubaram mais metade de outras roupas, de outras roupas, roubaram? Mas vamos lá. Vamos lá. É o style. É o style. Vamos lá. Vamos então? Posso cuspir? Vai cuspir? Pode deixar assim sem beat, Vai cuspir, então... Ah lá, escuta. Vai cuspir, cuidado com as cuspir deles, se me estorra, eles vão bater. Não, cuspir, na linguagem de rompimento é começar, não é? A cantar, ou seja, a mandar as barras. As mansas, Ok, então é assim. Vamos embora. Pessoal, temos aqui o gladiador Fly Squad. Hoje eu estou a dar uma de time, 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 time. Fly Squad, cuspir, meu mano. Eu não sei qual é o propósito dessa entrevista. Mataram-me aqui com um convidado que quer falar da minha roupa. A questão é, ela é rapper ou estilista. Pode esbater. Infelizmente, eu estou um pouco chateado. Devem me ter feito o convite errado. Para falar a verdade, eu estou decepcionado. Meteram-me aqui com um péssimo convidado. Mala. Mal educado. É, mano. Parece que está drogado. É, mano. Esse gajo me faz lembrar o paizão. Dá para ver que o teu crânio está inclinado. Vou te esfendê do jeito que espanhão ou esfendê? É, esfendê como? Esfendê das mães. Como? Deixa ele continuar. Depois vai vir tua vez. Extremina. Eu não terminei. Extremina, mas vou te fazer. Tá bom. Deixa eu... Comportamentos dessa natureza o cabrão parece que tem mais. É, escravão. Não se farta de falar de luta física enquanto que as minhas lutas são verbais. Tu estás a lidar com canibais. Sim. Tem golpes sensacionais. Daqui a bocado, se eu não me calar, você vai me obrigar a esquecer a palavra paz. Ainda bem que tu te lembras de mim. No teu braço deixei-te uma marca. Com esse teu aspeto e toca na cabeça ao teu lugar nem nessa entrevista. É na comarca. Mata! Mata! Tá ajeitado. Mata! 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 Esgrechão! Como então? Mata os bito vou lhes matar agora. Ele estava forte, mano. Forte? Você que gostasse mais dele... Não, as barras foram mesmo duras, mano. As barras das barras... Como bateu à toa, as barras foram duras. Mata os bito, Vou falar nas torais, esse valor das comarca, vou lhe enterrar nos beirais. Sim. Eu sou mau, mas vou lhes poupar. Porque já escutei que o nome dela foi para a esquadra, porra, esqueci as letras. Eu posso continuar? Ele não é rapper, simplesmente é um aborto. Eu abri a minha boca, já o deixei sem conforto. Vês? Cão que fala muito, não morde. Só ladra. Não conheço o que é língua portuguesa. A squad está confundido com a squadra. É, 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 é. Replay, calma. Calma, calma. As marras, as marras. As marras, as marras. Eu me emocionei. Ou são mais maux todos que estão aqui. Essas, calma, tem boas roupas, com boas escórias. Não sei se é as com o íris. Mas eu também estou aqui. Vocês apresentadores. Os caras bem desfechados. Só dá para desfechar. Olha, pova, é assim. Esses gajos estão a me tirar o meu espírito. Porque as pessoas não podem ficar onde tem espírito assim com os vão. Mas aqui não estão em vão. Nesses momentos... Desculpa só, essas comidas para comer... Time, 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 time. Time, time, time. Time, 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 time. Nem vem a mim nas costas, a leva queres contar. Time, time, time. Time, 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 time. Cospe, cospe, cospe. Vês? Filho, estás a lidar com um rapper profissional? Tu devias lamentar contigo mesmo. O teu comportamento aqui não está a ser normal. Mas eu estou a ver meio perdido. Estás a falar sem convicção. Tu é que pareces um bandido. Mas eu é quem te roubei a inspiração. É assim mesmo. É assim mesmo. Reply. 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 Calma. As barras, mano. As barras. As barras. As barras. Não, eu só estou a espalhar para começar a esponhar. Reply. As barras. Espera, espera. Reply. Olha, seus cão. Você é meio engenheiro. Agora, deixa-lhe quer. Deixa-lhe quer. Fala. Time, 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 time. Eu tenho mais para ti. Cala, tu tens que me ouvir. É o momento que eu te obrigo a sentir. Mata! Mas eu consigo perceber o que vi em ti. Ei. Tu pareces uma cópia que veio de mim. Uhum. Tu és meu filho. Ou sou teu pai. Malhoco. Vamos reparar na semelhança que tem os nossos nomes. Reply. Fala. 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 Vou passar aqui. Estranho. Ei. Você é forte, mano. Você é forte. As apresentadoras. O que? As poeias das pessoas. Eu não sei se vocês os dois se juntaram duas pessoas para mais gradir. Mas vou entrar, parece que eu não os quero. Mas eu vou desdromir. Não estendi as camas. Porque eu prefiro estender as macas. Porque hoje vou desbondar. Macas não se estendem, Reply. As macas nas casas mortuárias. Porra, não estendeste as rimas? Porra, vocês demoram muito, mano. As camas, as macas, não estendeste. Mas, mano, se você não entendeu, vocês estão mais grandes. Porque eles falam e você as poia. Eu estou sozinho aqui. Vocês querem me desdromir. Já que vocês são os bandidos mulherengo, tem a habitude de desdormir. Então, se as mulheres podem me desdromir. E eu faço isso com muito prazer. Eu estou a pegar levo contigo. Se eu tirar a minha broca, tu vais entender o que significa a palavra foder. Mata! Flai, mata! Essa é caniche! É assim, mano! É caniche! Reply, senta! Reply, senta! Reply, senta! Não, Reply, senta! Reply! É caniche! Ele mata! Mano! Flai! Ele mata! É! Espera! Já que você... Time! 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 Ele não tem time, porra! Reply, corta! Programa! Corta! Corta! Não! Corta! Time! Time! Jove! Time! Espera! Você é fudido, Flai! Olha, explica a gente pessoal lá, porque você não tem saudade. Já que você quer mais gravou, agora vou te bater. Não! Porque se as pessoas não falam com as bocas, bate nas mãos. Não! Reply, luta não! Luta não! Luta não! Se o papá sua garante ficou expressado, olha, esconde merda! Você não ganha! Você não ganha! Eu te expoupi! Porque é assim! É assim! Nem todas as vezes eu posso ganhar! Porque é assim! Eu já ganhei muitas pessoas nessas vidas! Ainda não é? E vou te falar! Agora me gaste nas bocas! Vamos nas lutas! Não! Luta não! Reply! Espera! Calma! Luta não! Não! Da forma como tu falas, dá pra ver que estás com fome! Não te preocupes, filho! A luta entre braços e socos é com o nosso microfone! Fica ali sentado! Aqui não tens microfone! Esse é o momento em que você vai ser reeducado! Devia estar bem comportado! O programa te fez o convite! Você foi o único cabrão que chegou atrasado! Eeeeeee! Por cima falas tanto! E aí! Fazer uma pergunta! Não tens medo! Queres ir pra casa inflamado! Mata! Esse convidado tá mandando as bocas! Porque nunca lhes deram com os braços! Não! Reply! Eu vou te fazer um explicadinho! Porque você até vai sair a escorrer! Agressão física não! Pareça uns pintinhos! Escuta jovem! Você também é apresentador! Agressão! Reply! Eles deu todas as letras! Eu não lhe dei letras! Ele tá criando aqui! Tá criando! Lhes dei todas as letras e lhes falaste uns pontos fracos! Eu como vi hoje os desprevenidos! Eu só pensei que era pra conversar! Afinal você lhes falou que eles iam preparar as rimas! Mas eu to aqui dos carmos! E as risas! Eu to lhes deixar! Porque eu tenho as penas dele! Porque só em trás fundo! Ou vou lhes matar! Ele vai esquecer as casas dele! Sim! E vou te falar já umas coisas! Esses paizão! Esbraza! Até esbraza dá pra ele acender! Porque esbraza é fogo que as pessoas acendem! Ah na minha vez não falas time! Eu sou os fracos já! Ok! Time! 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 Reply! 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 Assim! Acabou de rima! Tá bom! Tá bom! Vamos falar só! Acabou de rima! Tu tens razão filho! Não 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 sem saída. Só porque tens um style assim, meio desequilibrado. Mas quem disse que você também dá pra ser n***? Calma, pausa. E não te esqueça as caras bocas. Le mata! Le mata! Essa aí, mano, que você vai dentro dos freestyles e escreveu tudo. Mãe, porque eu não escrevi. Mano, assim, se você me dizer sem mais palavras, vou estragar todas as câmeras, todas as coisas que estão aqui. Ele vai te dar um ascar aqui pra você parar de eles falarem. Cala as bocas. Reply. Reply. Aqui não estamos no programa, tamo é direito. Tamo é direito. Se você tá fraco. Escuta, pai. Vou me simular que eu tô lhes ganha, porra. Tá bom, tá bom. Me fala todas as time, eu. É assim. Vamos querer as falas, mas ele imagina. Tô pra te romper. Time, 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 time. Não falei, porra. Não falei pra te falar. Mas agora pode entrar o doutor Patrício, mas agora não estou. Mas agora pode entrar o doutor Patrício, mas agora não estou. Mas está minha reta? Não, onde é? Bajur. Bajur. Não, onde é? Não, onde é? Bajur. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.